Olá galera, beleza? Eu sou o Arthur e bom galera, eu trago pra vocês mais um vídeo aqui do primeiro vídeo do canal Que é do Bem Burrachido, eu já gravei no Jorge Game BR Pela verdade eu sou o Arthur, mas eu coloquei Jorge que eu inventei, tá? E agora a gente vai começar o vídeo Eu já vim comentando aí sobre esse vídeo aqui Então agora vamos gravar aqui o vídeo Aqui tem o Redmi Só que eu não uso muito eles Só posso usar esse daqui Então vou usar esse daqui mesmo Olha o tempo que eu voei meu carro pra isso E agora Agora eu vou jogar Bem aqui no negócio, né? Então bora começar aqui Escolher Essa pista aqui, vê? Porque essa pista aqui Sempre ganha, tá bom Tá? Escolher aqui e bora pro vídeo Tchau Vem começar aqui A corrida aqui no Bem Burrachido Que é um jogo muito legal de carro Vem começar, hein? Vai ver, eu tenho que ganhar Vou pegar um atalho Olha o meu atalho, galera Eu tô em primeiro lugar Não, agora Não Ah, eu tô em embora Não, véi Não Não acredito Tá em primeiro lugar Véi, véi É agora Agora Galera, esse daqui é o primeiro vídeo, tá? Eu sou o Arthur Eu tô em dois canais Jorge Game BR Vêi, se inscreve lá no galera Se inscreve lá no No Jorge Game BR Nesse canal aqui Porque ainda vai ter Galera, como vocês viram aqui O cara tá trapaceando, né? Mas isso é justo Pode trapacear, tá? Em primeiro lugar De boas aqui Tem ninguém aqui Véi Véi, eu falei a palavra boas Tô de boas Tô de boas E aparece o cara ali É o Zimbo Sou o Red Vou acabar com o Zimbo Lívia, chega Boa Boas Nossa Cheguei mais cedo Muito Chegou Na moral Agora Agora Vamos aqui O negócio Agora Bora em outra pista Aqui Não é só pista Porque eu conheço Um atalho, tá? Aqui Deixa Não escolher O Red Mesmo Galera Galera Tá ali Aquela pista Vocês tão vendo Aqueles barcos Tem um túnel Debaixo Esse é o atalho Já já vou mostrar Pra vocês Mas Deixa um like Deixa um like Muito like aí Eu quero muito like aí Embaixo Se inscreva no canal Pra ficar tudo legal Na galera E se vocês quiserem Mais vídeos do Bem por racismo Eu quero que eu ensinei Para vocês Deixem nos comentários, tá? Se vocês querem Instalar esse jogo E tudo mais Zé, eu quero Toda você Toda você Vem Cara Ai, puxa Vem 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 Eu tô muito bravo Mãe, não Bora Não, agora Eu tô bravo Ai, eu tô com a mão Eu tô com a mão Ai, eu tô com a mão 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 Eita Vem, segundo lugar Vai, 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 vai Então, eu sei que eu vou Eu tenho um negócio aqui, ó Eu tenho um número 2 Ali E tem um número 6 ali Então Tá, né? Eu tô com a mão Eu tenho um negócio Eu tenho um negócio No mapinha, né? Assim, assim Eu tô com a mão Vem, galera Eu tô com a mão Eu tô com a mão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu... E aí E aí E agora, o que eu vou fazer? Deixa eu agar... E aí Vem Ah, não, não, não Não Vem, na moral Não, não, não Vem, caraca Vem Na moral Galera, quase passei Vem, galera Galera Lunga Agora eu vou em que pista E tem um monte de pistas aqui Essa daqui Estão bloqueada Vou nessa pista aqui Porque essa pista aqui é muito legal Então, gente Vamos no Red E bora Já estamos aqui, galera Ó, vou pegar o segundo lugar O que, 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 que... O que, 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 que... O que é isso? Errou Olha essa caminha aqui E a última corrida Galera já cheguei aqui E agora eu cheguei muito cedo Eu cheguei muito cedo Eu vou jogar aqui no meu negócio Aqui galera Que é o primeiro, segundo, terceiro lugar Esse daqui Eu escolhi o Red como sempre E é na pista de dinossauro Ou na floresta Então bora lá 3, 2, 1 Go! Go! Vai galera Pronto aí galera Já começou aqui Tome! Viu galera? Viu galera? Vocês viram ali que eu taquei a galinha Camila Tão velho 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 Oh, galera, caíram na minha galinha. Agora vocês viram, estão vendo esse pneu, não, véi! Véi, eu tinha me esquecido, véi, que é aquela da real última corrida. Mas como eu sou esperto, sabe o que eu fiz? Eu reiniciei o jogo, assim, não vou gastar meu dinheiro e também vou reiniciar de novo pra eu ganhar. Véi, na moral, não tá nem prestando atenção. Mas enfim, galera, vocês estão vendo? Ai! Ai! Agora, vocês estão vendo esse negócio aqui, ó. Esse pneu com fogo é um negócio especial. Todo personagem tem esse negócio, véi. O personagem tem um negócio especial aqui. Então, bora... Véi, eu tô em quinto... Ai, caraca! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu tô em quinto...